Pessoal, logo hoje que eu resolvi fazer a gravação pra vocês da montagem da laje aqui ó Só que hoje tá complicado hein pessoal Os meninos começaram a cortar a grama aqui do condomínio de frente da obra aqui E a gente começou a montar aqui ó Colocamos toda a ferragem Como vocês estão vendo aí ó Montamos toda a ferragem, estamos colocando os trilhos agora Montando a lajota, fazendo a galga Primeiramente a gente faz a galga, coloca um lá na ponta, um no meio e outro aqui atrás ó Mas hoje vai tá complicado pra gravar esse vídeo aí Eu vou tá fazendo a filmagem aqui E vou colocar uma musiquinha de fundo aí pra vocês verem Tá bom? Porque não tem como eu adiar essa laje pra montar outro dia Então eu vou fazer a montagem assim mesmo Depois eu coloco uma música de fundo aí, um som de fundo Pra vocês tá vendo a montagem Desculpa o áudio aí Mas é que hoje tá complicado mesmo Né? Aí ó Começamos a montagem Vou tá filmando aí e mostrando pra vocês Tá bom? Tchau 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 aqui o pé direito da sala é com quatro metros, um pouquinho mais alto, mas tá aí ó laje montada e falta só colocar a malha pop, colocar aqui os negativos, tem que pôr negativo ainda aqui nessa beiral né e para tá concretando, mas eu vou vou tá parando esse vídeo por aqui, mostrando esse vídeo pra vocês, foi a montagem da laje né no próximo vídeo vou tá mostrando pra vocês aí a colocação dos negativos na malha pop, a gente vai tá fazendo a parte elétrica também aqui só interligando também que a gente já deixou as esperas aqui ó, vamos soltar interligando a caixinha aqui e então é isso aí né espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vai me desculpar o barulho, hoje teve bastante barulho aí do pessoal fazendo o corte da grama ali, mas deu tudo certo, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se vocês gostaram deixa aquele like aí para ajudar o canal, se puder se inscreva no canal né para dar aquela força aí e até o próximo vídeo